Música Cheguei na balada, banhinho tá limitado A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchutcha-tchá Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nordeste as minas faz, no leão vai pegar Então faz o tchutcha-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Ele vai cantar, ele 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 vai cantar Eu cheguei na balada doidinho pra liritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Ela me chamou, disse, faz um tchutcha-tchá Perguntei o que é isso, eu disse, vou te ensinar É uma dança sexual e o Renan já pegou Em Minas explodiu, em Santos já bombou No Nortece a vira faz, não é, não vai chegar Então faz um tchutcha-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Eu quero ver, eu quero tchut, eu quero tchá Eu quero um Tcham, Tcham!